Música Assembleia aprova estado de greve e ingresso de dissídio coletivo. Cerca de mil trabalhadores de todo o estado de São Paulo participaram da Assembleia Geral convocada pelo Sindy-PD para este sábado e aprovaram por unanimidade a proposta apresentada pela diretoria de decretar estado de greve e ingresso de dissídio coletivo na Justiça. De acordo com a lei de greve, o sindicato deve publicar um anúncio em jornal de grande circulação para informar as empresas tomadoras e prestadoras de serviço de TI. Após 72 horas da publicação, os trabalhadores podem dar início às paralisações, que podem ser pontuais ou generalizadas. As principais reivindicações do Sindy-PD são 11,9% de aumento salarial, desenvolvimento de participação em lucros e resultados, R$ 15,00 de auxílio refeição por dia e a ampliação de pisos. O Sindicato Patronal oferece aumento salarial de 6,47%, índice que apenas repõe a inflação e refuta todas as outras solicitações. Desde janeiro, quando as negociações foram suspensas, o Sindy-PD realiza manifestações e os trabalhadores se mobilizam em todo o estado. Assista agora os principais momentos da Assembleia. Veja, este sindicato, estes trabalhadores, este setor, é o setor que ajuda a impulsionar todas as empresas. Não é à toa que os companheiros mandam comentários aqui, denunciando as barbáries que ocorrem dentro das empresas. Este é um setor que nós estamos fazendo aproximadamente 40% de horas extras por mês. porque eles, os patrões, estão nos dizendo que têm uma carência de 70 mil profissionais e preveem para 2020 uma carência de 500 mil profissionais. Mas o que é que eles querem? Eles querem é ter profissionais de boa qualidade, querem ter profissionais competentes, profissionais produtivos, mas não querem remunerá-los. Ofertaram, pura e simplesmente, a inflação. 6h47 e nada mais. E recupera, ou seja, toda a convenção do ano passado. Nós dissemos não. Nós queremos mais. Nós temos condição de ter mais. O patronato tem condição de ofertar e pagar mais. Não estamos tendo outra alternativa se não ir à justiça do trabalho. Vamos a dissídio coletivo. Vamos denunciar para o Tribunal Regional do Trabalho Aquilo que nós temos claro. Há muita gordura para que o patrão, para que os empresários do setor, possam ampliar o índice dado. E ter 6h47 na mesa de negociação, e ter 6h47 por uma decisão do Tribunal, para mim, é melhor tê-la no Tribunal. Porque nós não nos sujeitamos, não nos curvamos, não nos dobramos à sanha e a toda soberba do patronato. Este é um sindicato de mobilização, de luta, de negociação. Mas quando precisa ir para o pau, vai para o pau. É o que nós vamos fazer aqui. Companheiros, aqueles que são favoráveis, que nós decretemos o estado de greve, por favor, levante a mão. Aqueles que são contrários à declaração do estado de greve, levante a mão. Aqueles que se abstêm, levante a mão. Está aprovado o estado de greve dos profissionais de tecnologia e da informação do estado de São Paulo. Esta semana, o CIDPD vai anunciar nos jornais, vai enviar uma correspondência a todas as empresas, vai entrar com o dissídio coletivo e as empresas que se preparem. Porque agora é olho por olho, dente por dente, vamos enfrentá-los nas suas casas. Vamos pará-las uma a uma. E vamos tirar o que precisamos tirar. Parabéns, companheiros. Este é o sindicato de luta. É o sindicato de mobilização. É o sindicato da tecnologia, da informação do estado de São Paulo. Está encerrada a assembleia. Parabéns, companheiros. Declare guerra Quem finge te amar? Declare guerra A vida anda ruim na aldeia É o sindicato É o sindicato que se torna que se torna a marca